Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não deixe de deixar o like, muito importante para o vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Hoje mais uma aventura no Rust. Hoje teve muita coisa interessante que aconteceu por aqui. Cara, isso é uma coisa que eu me arrependo de não ter começado a jogar Rust bem antes. Porque é um jogo relativamente idoso, ele é antigo. Dois mil e tantos atrás aí. E eu deveria ter jogado antes. Eu encontrei esse cara, estava indo explorar, precisando de... Ele perguntou assim para mim, você é amigável? Eu tenho comida. Ele falou, amigo, eu sou amigável. Eu não tenho nada. Tenho comida, estou pelado. Aí ele começou a jogar a comida dele no chão, né, para evitar que eu atacasse. E aí eu tive uma conversação com ele e tal, pequena. Mas decidi não atacar, não. Eu sei que a maioria dos outros jogadores no Rust teriam atacado e teriam resolvido essa situação. Mas não, eu decidi não atacar. Achei que não vale a pena, deixa para lá. O cara está... Eu já sofri isso tantas vezes, os caras não me pouparam, eu decidi poupar. E aí eu estou em busca de combustível de baixa qualidade para eu poder fazer a minha fornalha, né, cara. Esse lugar aí, cara, é uma espécie de... Eu não sei o que é isso, cara. Uma espécie de um porto. Não é muito distante de onde eu criei a minha casa, de onde eu criei a minha base. Minha base está bem equipada, já tenho algumas coisas essenciais. E desses barris aí vermelhos, eu consigo... Combustível de baixa qualidade. Nesse momento, cara, que eu estou continuando explorando o porto, Eu escuto passos, eu pensei que eu fosse um urso correndo. E aí um player. Não é o mesmo player, não é o mesmo jogador que eu encontrei e que eu poupei a vida. Esse cara já chegou puxando arma e atirando em mim. Eu puxei meu arco e flecha, errei a primeira flechada. Mas eu puxei a minha lança de pedra, cara. E aí, não deu para ele. Eu não iria atacar, eu ia deixar ele passar tranquilo. Ele me atacou. Bom, eu consegui vencer esse combate aí, ainda bem. Como vocês puderam ver, eu estou equipadinho, tenho uns equipamentos legais. E pela primeira vez eu consigo um cavalo no Rust. Eu decidi pegar esse cavalo dele, até mesmo porque eu nunca tinha conseguido um cavalo. E o cavalo tem uma barra de energia amarela ali, E que para ele consiga correr, para que você consiga cavagar, Você tem que alimentar ele e aquela barra amarela vai subir. E aí eu comecei a jogar alguns, alguns, alguma dos suprimentos de comida que eu tinha no meu vantário. E ele comeu, cara. E aí a barrinha amarela dele de energia foi subindo, subindo. E aí eu senti confiança para voltar para a base. Eu fui, estava testando, né? Se era possível você puxar as armas ou tentar atacar de cima do cavalo. Que é uma vantagem legal, eu não imaginei. Eu posso caçar, de repente, no cavalo. Mas eu imaginei também que você tendo um cavalo, te torna um alvo maior. As pessoas podem querer roubar teu cavalo. Cara, o Rust é implacável. O jogo não perdoa, tá ligado? E aí eu estou vendo as opções porque eu não sabia como sair do cavalo. Eu não sabia como desmontar. Até que eu descobri que é só você apertar o botão de pular. E você sai do cavalo normalmente com facilidade. Até bem rápido. Cara, esse lugar aí é muito bom para você achar alguns suprimentos, esse porto. Tanto que mais tarde no vídeo eu vou retornar para esse lugar. Porque eu preciso achar mais suprimentos para criar minha fornalha. Eu preciso mais combustível de baixa qualidade. Eu estou alimentando o cavalinho, alimentando o pé de pana. Mas, cara, é um lugar perigoso. Porque eu acho que aí no vídeo eu não coloquei trechos onde está tendo troca de tiro. Tem um monte de gente trocando tiro aí, cara. Bala para todo lado nesse porto, cara. E é perigoso. Eu não tenho arma de fogo. A minha armadura também não é uma das melhores para proteger contra projéteis, né? E nesse início você tem a opção de criar algumas armaduras, algumas roupas que te protegem contra mordida de animais. O que é interessante para o início você ficar protegido contra mordida de urso, lobo, etc. Que são animais que você encontra muito aí pelo mundão. Inclusive eu estou doido para encontrar um lobo. Porque quando eu encontrar um lobo eu posso criar uma armadura usando a cabeça do lobo. Fica tipo um capacete de lobo. Bem interessante. E que dá uma proteção alta também, parece, contra a mordida. Salvo engano. E aí, cara, eu estou curtindo pra caramba dar com o cavalo. Até que eu acho um porco ali. Eu já estou bem perto de casa aí, ó. E eu vou testar o sistema de caça, né? Montado. Achei bem legal, cara. Porque dá uma vantagem de velocidade, que o porco sai correndo. E aí você pode sair correndo atrás dele, puxar a lança, cara. Muito legal, muito legal caçar com o cavalo, cara. Muito massa mesmo, cara. E aí eu já estou bem perto de casa. Minha casa dá até pra ver ali no fundo já. Tem uma ferramenta que você cria, tipo um negócio de madeira que você pode colocar na frente da sua casa. Que o seu cavalo... Você pode prender o cavalo ali. Entendeu? Porque quando... Vocês vão ver que eu vou deixar o cavalo na frente de casa. E ele fica aqui meio movimentando e tal. Mas eu ainda não... Eu ainda não... Ainda não tinha conhecimento pra criar. Eu não sei como é que chama isso, cara. É tipo um pau, assim, na vertical. Que você pode deixar o cavalo lá e eu acho que ele vai ficar lá. Tem essa opção no menu de criação. Mas o meu foco agora, no momento mesmo, é criar a minha fornalha. Cara, aí quando eu entro em casa, eu escuto passos lá de fora. E olha só, tem um cara tentando roubar meu cavalo. O cara tá tentando roubar meu cavalo, velho. Eu acabei de conseguir meu primeiro cavalo. E aí, velho? Ele sai correndo atrás do meu cavalo. Eu deixei ele levar, cara. Na verdade, eu não deixei ele levar. Ele conseguiu levar. Se eu tivesse com uma arma de fogo, aquela arma de prego, talvez eu teria atirado nele. Mas com arco e flecha não é tão fácil. E aí eu decidi voltar lá pra parte da... Do porto que eu falei pra vocês. Só que, cara, a noite me pegou no meio do caminho, cara. Eu não queria fazer esse trajeto à noite, entendeu? Porque é perigoso. Você não consegue ver nada à noite. Você tem que usar a tocha. E quando você tá usando a tocha, os caras conseguem te ver de longe, velho. Consegue ver a tua tocha acesa. E aí eu tô à procura daqui de barris vermelho, que é pra eu pegar combustível de baixa qualidade pra fazer minha fornalha. Achei dois barris vermelhos aí. Eu me abaixo, desligo a tocha e começa a quebrar, cara. Começa a quebrar, começa a quebrar. Só que eu sabia que eu poderia ter chamado a atenção de alguém. Possivelmente tem mais exploradores aí à noite, tá entendendo, cara? E eu vou falar, cara. Eu acho que eu não vou mais fazer sozinho essas aventuras de noite, não, cara. A próxima vez que eu sair pra explorar de noite vai ser com alguém. Eu vou ter que estar com alguém comigo pra poder balancear o combate. Nesse momento que eu tô quebrando, cara, olha só. Olha o que acontece. Eu olho pra trás e eu vejo uma movimentação, cara. Eu vejo que alguém tá se aproximando. Olha lá. Quando o cara se aproxima, eu puxo a minha lança e consigo matar um deles. Ligo a tocha, eu achei que era só ele, cara. E aí eu começo, né? Papar, slice o corpo. E o amigo dele, cara, me acerta por trás. Eram dois. É, cara. Infelizmente não deu certo. Até os combustíveis de baixa qualidade que eu havia conseguido, eu perdi. Eu vou ter que voltar de novo nessa... Nesse porto. Cara, mas eu não fui sozinho. Levei o amigo dele comigo. E aí, como eu tô com a minha base prontinha, com o meu saco de dormir instalado na minha base, tudo bacana, eu volto, nasço de novo na minha base. Os meus itens estão todos guardados ali nos baús. E tá tudo bem, vida que segue. Galera, esse é o vídeo de hoje. Vai vir mais aventuras aí no Rust. Deixa o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal, como eu pedi no início. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais. E aí